A CIDADE NO BRASIL Não sei dizer o que o Senhor viu meu Pobre e fraco coração Mas confesso Canta aí Não desististe de mim Pode o mundo ir Mas o teu colo vai ficar Solta a voz aí, vai Não vou desistir Quero tua presença Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou parar Quando no teu abraço, Senhor Não vou desistir, vai Não vou Quero tua presença Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou Quando no teu abraço, Senhor Me embala Eu não sei o que fazer Pois eu não vejo bondade em mim Não sei dizer o que o Senhor viu no meu Pobre e fraco coração Mas confesso Mas confesso Só Só Não desististe de mim Pode o mundo ir Quando no teu abraço, Senhor Quando no teu abraço, Senhor Me embala Não vou Desistir, não vou Desistir Quando no teu abraço, Senhor Quando no teu abraço, Senhor Me embala Comigo assim Comigo assim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não há outro lugar que eu anseie estar Que o teu colo, colo Não há outro lugar que eu anseie estar Que o teu colo Oh, 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 oh Não vou desistir Quero tua perfeita Hoje o meu alto é te sentir Eu só vou parar Quando o teu abraço Sem o meu amar Não vou desistir Quero tua presença Hoje o meu alto é te sentir Eu só vou parar Quando o teu abraço Senhor Me embalar Eu só vou parar Quando o teu abraço Senhor Me embalar Quando o teu abraço Amém 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 Obrigado.